Olá, boa noite. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O corte saiu e o governo anunciou o bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. O anúncio foi feito há instantes pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra Simone Tebet, do Planejamento. Desses recursos, serão 11 bilhões e 200 milhões de reais em bloqueio de despesas que estão crescendo acima do teto de 2,5% e outros 3 bilhões e 800 milhões de reais em contingenciamento que pode ser revertido. A corretora Warren previa 16 bilhões de reais em bloqueio neste atual relatório. Haddad explicou que, com essa medida, o governo caminha para cumprir a meta de déficit zero dentro da banda, ou seja, com déficit de até 0,25% do PIB. Antes desse anúncio, o dólar subiu praticamente 2%, como você vê na tela. Terminou o dia em R$ 5,58. Só hoje, a moeda ficou R$ 0,10 mais cara. Em dois dias de forte alta, o dólar subiu 3%. A Bolsa também sofreu hoje e o Ibovespa perdeu mais de 1% e voltou a fechar nos 127 mil pontos. É verdade que a quinta-feira também foi ruim no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Notícias de que Joe Biden estaria mais aberto a desistir da candidatura acabaram pesando por lá, já que o mercado financeiro atuou nesta semana com a aposta crescente de vitória do concorrente, o republicano Donald Trump. Entre os destaques da Bolsa, brasileiras ações de empresas ligadas ao setor de proteína animal derreteram. O pânico do investidor veio com a notícia de que o Rio Grande do Sul registrou um caso da doença de Newcastle em uma ave na cidade de Antagorda, no interior gaúcho. Autoridades anunciaram medidas para conter o eventual surto dessa doença. Na Bolsa, BRF, que é a dona da Sadia e Perdigão, caiu quase 8%. Marfrig, que é a principal acionista da BRF, despencou mais de 9%, a maior queda do Ibovespa hoje. E você acredita que o dinheiro de papel vai deixar de existir? Pois para metade dos brasileiros, essa realidade vai chegar em uma década. Atualmente, o Banco Central realiza testes para lançar o réu digital, chamado de DREX, com previsão de chegada no ano que vem. Mas segundo pesquisa do Mercado Pago com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, somente 36,5% da população vê benefícios na criação de uma moeda digital única. E cerca de 4 em cada 10 pessoas ainda não sabem se vão migrar rapidamente para essa nova maneira de pagar. Muitos ainda não entendem do que se trata e temem riscos como fraudes e falta de estabilidade. Mais informações dessa mudança, que parece que veio para ficar, no site da CNN, na reportagem de Mariem Ramos, da equipe de economia aqui da CNN. E a inteligência artificial está chegando cada vez mais longe. A Samsung deve lançar um aparelho de ar-condicionado com inteligência artificial embarcada. A informação foi publicada pela agência Nikkei. O lançamento deve ser feito no mercado norte-americano, ainda este ano, em uma Joint Venture, com a fabricante americana Lennox. O equipamento vai conseguir, por exemplo, verificar quantas pessoas estão no ambiente e automaticamente vai ser ajustado o fluxo de ar. A Samsung diz que a nova tecnologia pode reduzir o consumo de energia em até 30%. O bolso agradece. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com a Arena. Boa noite.